É claro que ficou evidenciado que há países privilegiados, que são tratados de forma diferente, com benefícios que não se conferem aos brasileiros. Benefícios de taxas de juros subsidiadas, de prazos alongados, vejo o caso de Cuba, 25 anos para pagar o empréstimo, com taxas de juros inferiores àquelas praticadas aqui no Brasil. Essa iniciativa é importante, ela proporciona um acompanhamento claro dessas ações, principalmente os investimentos do BNDES no exterior. É importante destacar que esses investimentos representam hoje, na carteira de projeto do BNDES, 8% só, 92% são financiamentos do BNDES no Brasil. E esses investimentos fora não são só para as empresas fazerem, por exemplo, construção ou fazerem grandes obras. São pacotes de engenharia, fornecimento de equipamentos, portanto, são projetos que geram emprego aqui no Brasil.